Música São seis horas, pulo fora, escovo os dentes, tomo quente, um café com bolacha Abro a porta e sol entre meus olhos, como uma faca afiada Eu tô na rua, nas esquinas, na perdida, que essa vida é mais um dia de cão Se é zona norte, zona sul, leste, oeste, a mesma barra, a mesma pressão Cara ali, com um papelante, mais de uma semana afim de mim Minha salvação, meu amigo, até que eu cheguei ao fim Amigo dizer que a vida é doce, gosto é doce, pó é doce, é necessária outra visão Que dividir, que duvidar, é a coisa de quem bem quer se dar Último a sair, não vai ter de chorar Quem é que é feliz? No paraíso da cidade Último a sair, a luz vai apagar Quem é que é feliz? No paraíso da cidade Pode vir, pode vir, pode vir Todo mundo, todo mundo vai ter sua vez Aquele dali, aquele dali, perto do telefone, tá esperando aparecer um freguês Alguém trovou, alguém correu, alguém tomou, alguém pediu socorro Alguém se feriu E eu disse, senhoras e senhores, onde vão os dedos vão pra sempre os anéis Último a sair, não vai ter de chorar Quem é que é feliz? No paraíso da cidade Último a sair, a luz vai apagar Quem é que é feliz? No paraíso da cidade Quem é que é feliz? Chiam, 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 chiasco Chiam, chiam, chiasco Mas deixa de estar, mas deixa de estar o meu Meu amor, meu romance Um dia quem sabe, bela muda de flor E por milagre a gente tem uma chance Que basta um, apenas um Pra dizer que conseguiu se salvar Um dia eu vou também, que um dia eu vou também Que um dia eu vou, 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 vou Vou pegar esse trem Moleque sofando em cima das trilhas Deixando o vento, meus cabelos levar Feito peixe, feito ave, feito louco, feito A cena diz da última curva encontrar Mas é assim que a gente é, que a gente faz Que a gente quer, que a gente vai ter aquilo que quis Meu Deus Tenha pena Até é a pena de mim Último que rir Não vai ter de chorar Quem é que é feliz? No paraíso da cidade Último a sair A luz vai apagar Quem é que é feliz? No paraíso da cidade E por milagre a gente Gente bom Vejo Malcolm Que um dia eu Gente bom Gente bom Gente bom O que ele é um Gente bom Gente bom Gente bom Gente bom Gente bom Gente bom Gente哦 Bela Abaga A cada dia, a cada vez Que eu te vejo ali no play Eu fico tonto, eu fico mal É claro que nada é igual Como se eu andasse no sol sem chapéu Como se meus dedos tocassem o inferno e o céu Por trás do meu óculos, raiva Eu te vejo todas as manhãs Meu amor, esse amor Dá 40 graus de febre Queima pra valer, queima pra valer É assim como o sol Derretendo toda a neve Dentro de você Dentro de você Queria tanto poder perguntar Mas a resposta, sua resposta Qual será? Se eu fico mudo, eu mesmo digo não Meu amor, esse amor Dá 40 graus de febre Queima pra valer, queima pra valer É assim como o sol Derretendo toda a neve Dentro de você Ok, ok Só mais uma vez Ando assim até o fim da street E você me olha mais solito Os seus olhos são quase um mar Que eu queria tanto mergulhar Sei que isso é um tema, que estou exagerando Mas não é assim que age quem tem esses anos Até eu ter coragem de dizer Que eu quero, que eu quero você Que eu quero você, que eu quero você Meu amor, esse amor Dá 40 graus de febre Queima pra valer, queima pra valer É assim como o sol Derretendo toda a neve Dentro de você Dentro de você Dentro de você Que eu quero Mas a resposta não sei qual será Queria perguntar Que eu quero querer Oh 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 Eh 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 Ela olhou, eu olhei, nem pensei no meu amigo Não foi legal, ela foi, eu fiquei Os dois bem na beira do abismo Pra descobrir que um amor a três se sobra a um Amigo é inimigo Pode ser bom ou ruim, pode ser bom ou ruim Se você não tiver escolher É um lago, é um mar, você tem que se molhar Até voltar de pé na terra Pode ser bom ou ruim, pode ser bom ou ruim Tanto faz, começou e sei que ainda vai ser difícil Rar e comum Quem mandou o coração fazer o amor ser um vício E descobrir que um amor a três se sobra a um Amigo é inimigo Pode ser bom ou ruim, pode ser bom ou ruim Se você não tiver escolher O amor é um vício É um lago, é um mar, você tem que se molhar Até voltar de pé na terra O amor pode ser bom ou ruim Pode ser bom ou ruim, pode ser bom ou ruim Amor a três, se sobra um Amigo é inimigo Não pode ser bom ou ruim Pode ser bom ou ruim Se você não tiver escolhido O amor é o rio É o lago, é o mar Você tem que se olhar Até voltar pela terra Assim é o amor Pode ser bom ou ruim Pode ser bom ou ruim Se você não tiver escolhido O amor é o rio É o lago, é o mar Você tem que se olhar Até voltar pela terra Assim é o amor Marguerita em vez de margarida E eu não sei onde eu fui parar Você ligou, me convidou Pra uma festa cigana Quando cheguei, logo notei Que a festa era mexicana Margarida Quando eu te vi Dançando com outro cara Me segurei Pra não cair E aí não vi mais ninguém Marguerita em vez de margarida Eu não sei onde eu fui parar Foi ciúme de você que fez Meu mundo acabar Foi ciúme de você Marguerita em vez de margarida Eu não sei onde eu fui parar Foi ciúme de você que fez Meu mundo acabar Eu sempre ouvi meu pai falar Que um homem não chora Teria sido bem melhor Teria sido bem melhor Eu ter dado fora Minhas mágoas Afoguei Até não me sentir bem Nem sei quantas Eu tomei E aí não vi mais ninguém Marguerita em vez de margarida E aí não sei onde eu fui parar Foi ciúme de você que fez Meu mundo acabar Foi ciúme de você Marguerita em vez de margarida E aí não sei onde eu fui parar Foi ciúme de você que fez Meu mundo acabar Foi ciúme de você Margarida 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 Qual é, qual é, qual é que é Margarida 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 em vez de margarida E aí não sei onde eu fui parar Foi ciúme de você que fez Meu mundo acabar Foi ciúme de você Margarida em vez de margarida E aí não sei onde eu fui parar Foi ciúme de você que fez Foi ciúme de você que fez Meu mundo acabar Margarida 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 Inúcio com um sonho que não enche o vazio Queria ser importante Te mandar flores, bombons e poesia Por fazer coisas que ninguém fez Quando apagassem as luzes Pense nas sombras e a luz que ninguém vê Pagar o preço que o amor valer dentro de mim Se um dia eu tiver você Embrulhada em meus braços, esperando um carinho Terei toda a companhia que eu sempre pedi Que eu quero e preciso Se um dia eu tiver você Se um dia eu tiver você Não faça de um grande amor um sonho Que tudo será verdade um dia Quem não desiste, tudo consegue Por isso é que você vai ser minha O que ontem era distante tá perto Só é preciso acreditar Esse cai na minha armadilha E a vida será maravilha Queria ser importante Te mandar flores, bombons e poesia Por fazer coisas que ninguém fez Quando apagassem as luzes Pense nas sombras e a luz que ninguém vê Pagar o preço que o amor valer Se um dia eu tiver você Embrulhada em meus braços, esperando um carinho Terei toda a companhia que eu sempre pedi Que eu quero e preciso Se um dia eu tiver você Embrulhada em meus braços, esperando um carinho Terei toda a companhia que eu sempre pedi Que eu quero e preciso Se um dia eu tiver você Embrulhada em meus braços, esperando um carinho Terei toda a companhia que eu sempre pedi Que eu quero e preciso Se um dia eu tiver você Embrulhada em meus braços, esperando um carinho Terei toda a companhia que eu sempre pedi Que eu quero e preciso Se um dia eu tiver você Embrulhada em meus braços, esperando um carinho Terei toda a companhia que eu sempre pedi Que eu quero e preciso Olha no espelho Meu corpo inteiro Me dá a impressão Que tá estranho Que tá esquisito Que andou na contramão Os caras soam de mim Por eu estar sempre assim As caras fogem de mim Quando isso chega ao fim Não sei mais quem eu sou Estou perdido no mundo Não sei pra onde eu vou Não sei por que é assim Basta que olhem pra mim E começa a guerra Não sou aparelho Não sou pendilho Mas dizem que eu sou Até meu gato Uniu meu braço Assim que me olhou Os caras soam de mim Por eu estar sempre assim As caras fogem de mim Quando isso chega ao fim Não sei mais quem eu sou Estou perdido no mundo Não sei pra onde eu vou Não sei por que é assim Basta que olhem pra mim E começa a guerra Não sei mais quem eu sou Estou perdido no mundo Não sei pra onde eu vou Não sei por que é assim Basta que olhem pra mim E começa a guerra Arrisco, arrisco Envento e arrasco Então aliso Desliso Desparço o máximo Nada adianta Me doem mal O que é que eu faço Não sei Não sei mais quem eu sou Estou perdido no mundo Não sei pra onde eu vou Não sei por que é assim Basta que olhem pra mim E começa a guerra Não sei mais quem eu sou Estou perdido no mundo Não sei pra onde eu vou Não sei por que é assim Basta que olhem pra mim E começa a guerra Os caras zoam de mim Por eu estar sempre assim As gatas porgem de mim Quando isso chega ao fim Não sei mais quem eu sou Estou perdido no mundo Não sei pra onde eu vou Não sei por que é assim Basta que olhem pra mim E começa a guerra Não sei mais quem eu sou Estou perdido no mundo Não sei pra onde eu vou Não sei por que é assim Basta que olhem pra mim E começa a guerra Começa a guerra Yeah No lugar do mundo Que eu não vou lembrar Escutindo essa história Numa música Quando o sonho acaba Com o que havia em nós O que importa Que torna eternos finais Onde havia vida Já não há mais luz Que pena que o medo Esconda o prazer Porque tudo é parte Do que deve ser A história desse amor Não cabe nessa cidade O país me satisfaz Com tanto que tenha flores Assim eu pudesse Ao menos ter Seu olhar no espelho Na saída E todo bem E tudo mais Que é quase felicidade Se me faltam as vezes E onde eu não fui Eu logo penso Você não está lá Onde está o encanto Onde está a magia Onde estão as coisas Que já não estão em nós Onde havia vida Já não há mais luz Que pena que o medo Esconda o prazer Porque tudo é parte Do que deve ser A história desse amor Não cabe nessa cidade O país me satisfaz Com tanto que tenha flores Se eu pudesse Ao menos ter Seu olhar no espelho Na saída Não seria o início De uma nostalgia Mas o amor que vive E não morre Assim eu pudesse Ao menos ter Seu olhar no espelho Na saída E tudo bem E tudo mais Que é quase felicidade A história desse amor Não cabe nessa cidade O país me satisfaz Com tanto que tenha flores A história desse amor Não cabe nessa cidade Será por bem Será por mal Será de um jeito Que jamais será igual Você vai ver Ouça bem as minhas palavras E penso em tudo E penso em tudo Que eu vou dizer Queira tudo E não queira nada E deixe tudo acontecer Entre o que há de vir E o que não terá fim Você vai ter de dizer sim ou não Mas tudo que fizer Pegue pesado ou leve Use a mente Use a mente Use o coração Será por bem Será por mal Será de um jeito Que jamais será igual Não existe lei Não existe nenhum rei No sonho No amor Na vida Seja animal Pode pensar que eu sou louco Que eu tô tentando te confundir Mas você vai descobrir Bem aos poucos Com quem ficar e com quem fugir Há sempre um sinal Há sempre uma verdade Mesmo que tudo chegue ao final Um dia é um olhar No outro uma saudade Uma história Mas pra você contar Há, 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 há Será por bem Será por mal Será de um jeito Que jamais será igual Não existe lei Não existe nenhum rei No sonho No amor Na vida Seja, seja animal Numa história De amor Na hora da dor Nós vamos estar juntos Não importa quando ou onde for Ei, ei, ei O que não terá fim Você vai ter de dizer sim ou não Mas tudo que fizer Pegue pesado ou leve Use a mente Use o coração Animal Animal Será por bem Será por mal Será de um jeito Que jamais será igual Não existe lei Não existe nenhum rei No sonho No amor Na vida Seja animal Foi Tudo que eu não queria ser Fiz o que eu não pensei fazer Perdi você Perdi você E muito de mim Oh, oh, oh Fui Por mais que eu tente esconder Alguém que não se precisa ter Perdi você E mais Do que posso imaginar Quando joguei Eu arrisquei O que não havia pra jogar O que não havia pra jogar Sei que eu errei Agora eu sei E por causa desse engano Eu paguei e fiquei só Fui Fui Ontem o que hoje Eu já não sou Isso não muda o que passou Perdi você Fui bobo Me perdoa Me perdoa se puder Me perdoa se puder Me perdoa se puder Quando joguei Fiquei só Fiquei só Quando joguei Eu arrisquei Eu arrisquei O que não havia pra jogar Sei que eu errei Sei que eu errei Agora eu sei E por causa desse engano E por causa desse engano Eu paguei E por causa desse engano Quando joguei Eu arrisquei O que não havia pra jogar Sei que eu errei Agora eu sei E por causa desse engano Eu paguei Não te amei Não te amei Não te esqueça Sei que eu errei Agora eu sei Porque eu paguei Sei que eu errei Agora eu sei Everybody quer curtir Nos bares quer fazer A festa ser feliz demais A gente quer um som Um som não qualquer som Viver o que é do bom É o que eu preciso A noite somos reis Tanto faz, tanto fez Dançar é de lei É o que eu preciso A gente pede mais Bata-lhe e corre atrás Até que a noite acabe Are you ready? Everybody quer curtir Nos bares quer fazer A festa ser feliz demais Everybody quer curtir Nos bares quer viver A vida sempre mais e mais É punk, é soul, é pop DJ não esquece, toca Um rap, um hip hop É o que eu preciso A noite somos reis A noite somos reis Tanto faz, tanto fez Dançar sempre é de lei É o que eu preciso E a gente pede mais Bata-lhe e corre atrás Até que a noite acabe Are you ready? Everybody quer curtir Nos bares quer fazer A festa ser feliz demais Everybody quer curtir Nos bares quer viver A vida sempre mais e mais Mas amanhece E a noite vai embora E eu fico sem você Desaparece Me joga fora O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer Eu vou fazer Everybody 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 Nos bares Na festa Seu feliz demais Seu feliz demais Everybody Nos bares A festa Seu feliz demais Everybody Everybody Nos bares Seu feliz demais Quero preparar E quer curtir Nos bares Quero viver A vida sempre mais e mais Seu feliz demais Seu fico sem você Seu feliz demais Seu feliz demais Quando é fácil te escutar, é impossível te entender. Se um coração é traiçoeiro, não se pode confiar. Que fácil é pedir perdão, que difícil é perdoar. Como é que eu posso te dizer, que te quero sem querer. Se um coração é traiçoeiro, não se pode confiar. Coração mesmo, perfeito, nunca existirá. Só em novelas, em sonhos, em castelos no ar. Coração mesmo, perfeito, nunca existirá. Só em novelas, em sonhos, em castelos no ar. Que fácil é te abraçar, que difícil é partir. Que fácil é então chorar, quanto mais tento sorrir. Se um coração é traiçoeiro, não se pode confiar. Coração mesmo, perfeito, nunca existirá. Coração mesmo, perfeito, nunca existirá. Só em novelas, em sonhos, em castelos no ar. Coração mesmo, perfeito, nunca existirá. Coração mesmo, perfeito, nunca existirá. Perfeito, nunca existirá. Só em novelas, em sonhos, em castelos no ar. Quero dizer que entre tantas pessoas Eu te escolhi, eu te escolhi, eu te quis pra mim Como um menino que procura o calo Como um carinho que não chega ao fim Assim, então, você me faz, você me tem Foi em pau, que acreditei na intuição Foi bom, ficar sozinho, foi mesmo infeliz Até achar você Quero dizer que entre tantas pessoas Você me fez e apaixonou por mim Apaixando por um raio de sol na montanha Mostrando a cor do céu, do céu do rote Quero dizer que entre tantas pessoas Se eu quis você, você também me quis No fim, foi bom Assim, então, você me faz Você me faz, você me tem Foi em pau, que acreditei na intuição Ficar sozinho, mesmo infeliz Até achar você Quero dizer que entre tantas pessoas Quero dizer que entre tantas pessoas Quero dizer que entre tantas pessoas Você me viu, se apaixonou por mim Correndo um raio de sol na montanha Correndo um raio de sol na montanha Se eu quis, você também me quis No fim, foi bom No fim, foi bom Foi bom Se eu quis, você também me quis, você também me quis Se eu quis, você também me quis Se eu quis, você também me quis, você também me quis Se um dia eu te tocasse E o quarto iluminasse Nunca mais eu poderia te deixar Se na ida ou na volta Se na última ou primeira Nada disso importará Ao te amar Se um dia eu te amasse De um jeito que eu sonhasse Com mais ninguém eu poderia me deitar Fosse qual fosse a viagem Com esse amor na bagagem Com você eu chegaria Com você eu chegaria em algum lugar Se no céu nasce uma estrela Se a amizade é verdadeira Todo mundo tem direito a uma canção Se eu beijasse a minha amada Na saída e na chegada Gritaria ao mundo A minha paixão A todo pulmão A todo pulmão Não há herói nessa história Não há solidão nem glória Só alguém que busca alguém Na multidão Com alguma ideologia Vou ou mar Não importa É minha Com coragem De não dar Explicação É minha É minha É minha Se eu passar na sua rua Como a noite passa a lua Faça algo que me chame a atenção Pois o amor me deixa sossego E é por isso que eu te levo Em minha alma e dentro do meu coração Se no céu nasce uma estrela Se a amizade é verdadeira Todo mundo tem direito a uma canção Se eu vejasse a minha amada Na saída, na saída e na chegada E parirá o mundo no ar e na paixão A todo pulmão A todo pulmão Estou aqui Estou lá Estou onde você me chama Sem comer Sem dormir Sem você não há prazer pra sentir Você quer? Fico assim Vendo a lua nova sair Tempo a mais Tempo sem Nunca é tarde pra quem quer se dar bem Parece que tudo ainda espera um grande final Pra felicidade em geral Pra felicidade em geral Você anda e para toda a cidade Penso no que sei e no que eu não sei Tudo limpo, seguro, gostoso Ah, como vai ser amor outra vez Quem errou Quem errou Quem errou Acertou Não importa porque tudo mudou Um eu já fui Mas não vou Te perder por não mostrar quem eu sou Parece que tudo ainda espera um grande final Pra felicidade em geral Você anda e para toda a cidade Penso no que sei e no que eu não sei Tudo limpo, seguro, gostoso Como vai ser amor outra vez? Vou sorrir Vou chorar Vou deixar a emoção se mostrar Eu te amo E o amor E o amor Tudo vence Te amo 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 Como vai ser o amor outra vez? Como vai ser o amor outra vez?